Informação de um cachorro desaparecido. A dona dele, a Leidiane da Silva, informou que essa cachorrinha aí sumiu no dia 23 de setembro, lá no bairro do Valentina. A cachorrinha tem crises convulsivas e precisa tomar os medicamentos. Então, quem encontrar essa cachorrinha aí, presta bem atenção na foto, pode encontrar em contato através dos números 9104-1386 ou 98731-2877. Atenção, presta atenção aí nessa foto, é uma cachorrinha que está desaparecida, ela sumiu lá no bairro do Valentina e essa cachorrinha, ela precisa tomar medicamentos, gente. Ela tem crises convulsivas, então se você tiver alguma informação, entre em contato. Nada de trotes, hein? E agora, vamos mudar de assunto, falar um pouco do hospital.